Olá! Hoje tem mais um programa do Painel Feminino. Já, já eu volto. Gente, mais um programa do Painel Feminino, aqui pela TV Polo, canal 11 da NET. Hoje eu tô recebendo aqui uma profissional que atua numa área que nem todo mundo conhece, mas hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer. É a Lu Gonçalves, ela é tricologista. Calma aí, ela vai explicar exatamente tudo que ela faz e qual é o trabalho que ela exerce. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é tudo meu, obrigado pelo convite. Bom, tricologia é o estudo do pelo e da pele. Não só do cabelo. Não só do cabelo. Tem diversos pontos que a gente trata. Pizzoríase, dermatite seborreica, queda capilar, alopécias e em um todo, né? Também a haste, por conta de danos químicos e térmicos. Entendi. E você trabalha com isso há quanto tempo, Lu? Desde quando eu me formei na área de estética e cosmética, em 2019, eu iniciei somente com terapias capilares. São tratamentos que têm certas limitações. Porém, como eu tinha faculdade, eu... Faculdade de estética. De estética. Na área de estética. Eu pude estar me especializando, fazendo pós-graduação, inclusive fiz no Iambi, Morumbi, em São Paulo, de tricologia. Ah, então não tem um curso só de tricologia. Você tem que fazer o de estética e uma pós para se aperfeiçoar no assunto. Eu tenho que ser formada na área da saúde. Ah, não importa qual. Não importa qual. Pode ser biomédico, farmacêutico, enfermeiro, né? A partir de enfermagem. E pode estar fazendo a pós-graduação em tricologia. E aí, depois dessa pós, foi que você abandonou as outras práticas? Ou você conseguiu, consegue ainda conciliar as duas? Abandonei. Foquei somente em tricologia. Ah, muito bem. E me diz uma coisa. Existe uma diferenciação entre o dermatologista, que trata diversas patologias, né? De pele, cabelo, para o terapeuta capilar e para o tricologista? Qual que é essa diferenciação? Sim, tem diferenças. O dermatologista, ele é um médico, então ele pode prescrever medicamentos mais farmacológicos e também solicitação de exames. No caso, o tricologista, ele trabalha com alguns ativos farmacológicos, não todos, e tem que fazer parceria com algum médico para solicitação de exames. Ah, então quando o paciente, paciente que é chamado, te procurar essa necessidade, você tem que encaminhar ele para um profissional médico para poder prescrever isso de forma correta e... Isso. Eu faço a sugestão de exames, porque a leitura de exames a gente pode estar fazendo. Faço a sugestão e encaminho para o... Eu sempre estou encaminhando para o endócrino. E ele solicita aqueles exames. Quando retorna com os exames, ele passa novamente no endócrino e também passa comigo, onde eu vou verificar o direcionamento da parte do couro cabeludo. Porque nos exames, os parâmetros para o médico e para o tricologista é diferenciado. Ah, não é a mesma leitura. Não é a mesma leitura. Entendi. E quanto tempo você fez de pós? Um ano. Um ano, para poder estar apta a trabalhar com isso. Isso. E me diz uma coisa. Qualquer pessoa, um adulto, uma criança, pode ter um problema capilar? Ou isso é mais comum num adulto? Qualquer idade pode ter, mas é mais comum num adulto. Por vários fatores, né? Por vários fatores, né? Tem o fator aí nutricional, fatores hormonais, fatores emocionais que atingem toda essa parte capilar. Os emocionais, quando você diz, é por exemplo a alopécia, né? Que é uma coisa que acomete muitas pessoas. É. Pode dar um efluvio telógeno, que é a queda de capilar intensa. A queda tem esse nome. Isso, o efluvio telógeno. Pode ocasionar uma queda intensa também. Sim. E pode ser direcionado como alopécia areata, que são aqueles que ficam os círculos no couro cabeludo ou na barba. E muitas vezes chega a cair todo o pelo do corpo, não é isso? Sim. Dependendo da alopécia, sim. Pode ser a total. E essa alopécia mais severa, Lu, ela tem... dá pra reverter isso? Existe uma cura, mas antes tem que se chegar no motivo? Ou é uma coisa que pode ser definitiva na vida do paciente? Então, a alopécia areata é uma doença autoimune, tá? Que ela pode... ela é desenvolvida sempre quando tem algum gatilho emocional. Uma vez tendo, você sempre pode ter. Como outras doenças autoimunes também, né? Isso. E tem pessoas que tem a alopécia areata total, que é aquela que fica totalmente como aquela atriz do Will Smith. Sim, a esposa dele. Isso. Ela tem a total, por isso que ela sumiu, inclusive... Ela não camufla mais esse problema, né? Então, pode retornar, retorna, tá? O crescimento do cabelo, principalmente quando tem somente aqueles pontos, né? É possível. Porém, quando você tem algum gatilho emocional, possa ser que caia, inclusive, não propriamente no couro cabeludo. Pode ser a sobrancelha, os cílios, em outro local. Depende muito de cada situação, né? Depende muito de cada situação. E, Lu, hoje em dia, as mulheres, é muito comum, né? Praticamente todas as mulheres terem uma tintura, mechas, vários tipos de alisamento, que estão vários e inúmeros. E isso causa um problema no fio de afinamento, de queda? Existem aí diversos produtos, né? Com diversas químicas, que sim, danifica o fio. Ah, Luciana, tem tratamento pra haste capilar? Tem a maquiagem. A haste capilar é o fio? Isso. A partir do momento que o fio é danificado, não tem como recuperar, somente cortando. Não há um tratamento, nem estético. Não há um tratamento. A gente pode amenizar com os tratamentos estéticos que os cabeleireiros fazem. É uma reconstrução, uma nutrição, mas isso é pra amenizar o problema que ele tem. Muitas vezes aparece até uma maquiagem, né? No cabelo. É uma maquiagem. Porque fica uma coisa, acho que, meio superficial, porém, o fio não é tratado. Isso. Até porque quem faz progressiva, selagem, cria uma película na haste capilar onde quase não permeia nada. Hum, ele prejudica o fio? Prejudica. Então vai ocasionando aquele afinamento. Afinamento, né? Né? Onde você vai diminuindo. Ah, tá reduzindo o volume, é porque está afinando. É, hoje em dia é muito comum algumas meninas terem o cabelo cacheado, estarem migrando pra transição por conta disso. Isso. E o cabelo vai afinando a ponto de que fica quase nada de cabelo, né? Inclusive eu fiz transição. Eu também. Eu era loira, lisa, platinada. E aí resolveu, mas por conta de saúde capilar que você decidiu? Saúde capilar. É. Depois que eu comecei a fazer tricologia, eu comecei a ver a fundo, né, o que realmente... E perceber qual era... É, nada contra quem faça. Nada contra. Mas, sim. Inclusive eu sou uma tricologista bem aberta a isso. Só, muitas vezes eu solicito que a pessoa que faz química cuide também da pele, do couro cabeludo. Ah, também. Porque ele também sofre com essas agressões. Sofre com essas agressões. E o cabelo, né, por mais que não, existe a memorização. Então, já estudos verificam que a química realmente muda a célula. Inclusive, quando você está em transição, você verifica, nossa, mas meu cabelo não era assim. Sim, muda a textura. Até ele voltar a ser o cabelo normal leva um tempinho. É, muda mesmo. A textura fica diferente. Então, o ideal é você... E acho que algumas vezes talvez nem retorne, né, ao que era antes. E muitas vezes a gente não se vê mais com o cabelo natural, né. Então, eu não posso chegar a pessoa ao ponto e falar, não, você não pode fazer mais química. Até porque mexe com a autoestima da pessoa. Sim, o cabelo é uma coisa muito séria, né. E isso afeta também a área capilar. Então, cuida do seu couro cabeludo, que você vai ter um cabelo firme e forte pra receber a química. E você tem clientes que te procuram por conta disso. Sim, tem. E aí elas fazem o tratamento conjunto com você e com o cabeleireiro, no caso. Isso, comigo e comigo. Que acho que é a melhor forma, né, com os dois profissionais, pra não ter tanto dano, né, nesse cabelo. E, além das alopécias, quais outros problemas que o couro cabeludo, o fio, pode ter? Tem a pizzoríase. No couro cabeludo? No couro cabeludo. Dermatite seborrênica. Excesso de eulosidade, né. Então, muitas vezes, e muitas pessoas, às vezes, não sabem, que algumas coisas no organismo, né, algumas deficiências, pode ocasionar isso. Então, quando eu falo de tricologia integrativa, é aquele conjunto de coisas que eu vou fazer durante uma avaliação. Eu faço uma consulta antes de iniciar um tratamento. Eu faço uma consulta de uma hora, uma hora e meia. Uma anamnese. Uma anamnese. Verifico se a pessoa tem exames recentes, caso ela não tenha, eu dou o encaminhamento pra ir ao médico e solicitar aqueles exames sugeridos. Normalmente, são exames hormonais e de sangue? É, de sangue. Inclusive, também de intolerância à lactose, porque hoje a lactose, a intolerância influencia muito na pele. Sério? É. Processos inflamatórios. Ah, sim, porque causa uma inflamação no organismo. É só na pele, que tem muita gente que tem problema na pele, por conta disso. Sim, sim, por conta disso. Nossa, eu não sabia disso. É. E aí, depois dessa avaliação, é que você inicia o tratamento? Depois da avaliação, aí eu faço um tratamento personalizado pra paciente, porque é tudo personalizado, e iniciamos o tratamento. Entendi. Bom, o cabelo, Lu, ele como o corpo da gente, o cabelo ele envelhece? Ele durante que a gente nasce, o bebezinho com aquele cabelo pequeno, aí vai aumentando, e na decorrer da vida o cabelo vai se transformando, né? Chega uma hora que ele fica grisalho, ele envelhece também? Sim, sim, ele envelhece. Do mesmo modo que a gente trata a pele facial, o couro cabeludo é extensão nessa pele. Então, a gente também tem que cuidar do couro cabeludo, a partir de colágeno, elastina, né? Pra ter uma sustentação do fio. Ah, é? E a mulher, principalmente, tem os problemas hormonais, a menopausa, né? Então, o nosso cabelo vai modificando conforme o nosso desenvolvimento e o nosso organismo também. Então, a gente precisa cuidar também dessa parte. Ah, você que citou um ponto, a menopausa também é uma causa também, né? Em algumas mulheres é uma queda capilar, não é? Causa, uma queda capilar. Por causa dessa bagunça hormonal. Sim, mudança, inclusive, na textura da haste, conforme vai nascendo, né? E também quando ele muda de cor, quando ele vai ficando grisalho, também é uma mudança, não é? Isso, é uma mudança. Tem a parte grisalha que é por conta de questão genética. E tem o grisalho que é por conta do estresse oxidativo. Inclusive, tem pessoas que fazem a terapia capilar, o tratamento. Isso acontece? Tem. Tem pessoas que iniciam um tratamento e o cabelo vai modificando de cor. É como se estivesse ativando ali as células melanócitas, né? E há essa mudança. É, por conta do estresse oxidativo. Muito interessante. Bom, Lu, a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta. Tem muito assunto interessante ainda. A internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional e limitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para loge e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink. Soluções em internet. Voltando para o nosso segundo bloco do painel feminino. Mas antes eu quero deixar um recado para vocês. Vocês podem assistir os nossos programas pelo canal 11 da NET e também pelo YouTube. Lá existem todos os nossos programas gravados e vocês podem acompanhar a nossa programação. É feito tudo com muito carinho para todos. Vamos continuar aqui conversando com a Lu, tricologista. Lu, no último bloco você abordou o assunto dos cabelos que mudam no decorrer do tempo e falou dos grisalhos. No caso de um jovem que muito cedo começa a ter cabelos brancos, ele pode estar com algum problema? E isso pode ser revertido? Então, hoje inclusive tem cápsulas anti-aging que fazem com que retarde esse envelhecimento, retarde a despigmentação do fio. Porém, muitos jovens hoje, a saúde mental é algo muito importante de se falar. Andam com crises de ansiedade, estresse muito alto. Então, acaba que o estresse oxidativo acaba fazendo com que o fio fique grisalho. Então, se eu fizer um tratamento de terapia capilar e a questão for essa, sim, possa ser que ative novamente as células melanócitas, tá? Mas não vai ser aquele fio que já está branco, vai ser o que está surgindo. E possa ser que ele venha com a coloração. Os novos, eles vão se manter. Os brancos que já estão, vão se manter somente cortando. Entendi. Os novos que estiver vindo. É uma opção tratar esse cabelo e se tiver essa possibilidade, o novo vai nascendo já com a coloração. Isso, com a coloração normal. Muito bom. Lu, qual que é a frequência de lavagem, que muita gente se pergunta, né? Cada um tem a sua, claro. De frequência de lavagem do cabelo. Um cabelo liso, um cabelo oleoso. Aquela pessoa que pratica muito esporte. Qual que é a frequência ideal? Bom, o ideal, dependendo do tipo, a gente tem que avaliar, né? O tipo, se a pessoa tem cabelo muito oleoso, se a pessoa tem o cabelo muito seco, né? O couro cabeludo poderia lavar todos os dias, mas o que diferencia é o fio, tá? Então, podemos lavar o cabelo assim, um dia sim, um dia não, tá? Mas quem tem o cabelo oleoso pode lavar todos os dias. Não tem problema. Não tem problema. E o cabelo, esse cabelo, ele pode, muita gente dorme com o cabelo molhado. Isso é prejudicial, não é? Sim. Devemos secar antes de dormir. O secador pode bater, ele não é um vilão da história, ele vai até te ajudar. Entendi. Vamos lá. E quando você tá fazendo atendimento pra esse paciente, qual que é o tratamento? O que que você prescreve pra ele? Suplementos, vitaminas, shampoos? Medicamentos, como você mencionou, juntamente com um profissional dermato. Como é que funciona esse tratamento? É baseado no quê? Aplicações de algum outro produto? Eu não sei, laser, uma esfoliação? Como é? Bom, os tratamentos eu tenho a parte de eletroterapia, né? Onde tem o laser vermelho, LED, temos o alta frequência, microcorrentes, vacuoterapia, tá? Vácuo é aquele que suga? Isso. No couro? Isso. É como se fosse a ventosa, né? Entendi. A gente faz no corpo, a gente faz no couro cabeludo. Em conjunto com alguns produtos, né? Eu utilizo muitos produtos orgânicos e veganos. Eles são melhores? Eles são melhores pra saúde capilar, né? E pros fios. Então, e hoje, os produtos naturais, cientificamente comprovados, né? Alguns aí na área capilar estão fazendo muito sucesso. Como o alecrim, por exemplo, né? É isso que eu ia te perguntar também. É muito comentado, falado. É um produto natural, né? É um produto natural, mas não é porque seja natural que não seja tóxico. Ou, né, tem pessoas que não podem estar utilizando. Ah, uma outra pessoa pode ter uma intolerância. Isso. Tem que ter toda a prescrição, tem contraindicações também, tá? Semente de abóbora também, que tem o mesmo efeito aí que o finasterida, que muitos homens tomam pra alopécia, né? Então... Aí, no caso da semente, é consumir a semente, no caso. Não, tem as cápsulas prontas do óleo da semente de abóbora. E os óleos que você diz, por exemplo... Os óleos essenciais. Essenciais. Isso. São direto no couro. Não é a folha. Muitos fazem o chá de alecrim. O tônico, né? O tônico. Faz o chá de alecrim e coloca no... Não é o chá. Realmente é o extrato, que é aquele olhinho essencial. Que não é uma coisa tão fácil de se achar, né? Talvez. Até acha, mas tem que ter a dosagem correta pra usar e sempre com o carreador. Ah, é bom saber, viu, gente? Porque no Instagram mesmo aparece uma enxurrada de receitas, de receitinhas caseiras. E um deles fala do óleo de alecrim. Sim, sim. Não é... Basta você comprar um óleo e passar no seu couro cabeludo. Tem que ter conhecimento pra isso, né? Tem que saber a dosagem. Inclusive... A procedência do óleo. Sim, porque o óleo essencial de alecrim, ele... Pra hipertenso, ele pode... Aumentar. Aumentar a pressão. A pressão arterial. Isso. Então, cuidado com isso. É melhor procurar um profissional antes de usar qualquer produto, né? Sim. O que deu certo pra mim não significa que vai dar certo pro outro, né? Em questão às vitaminas, né? Quando é solicitado os exames, a gente verifica principalmente as principais vitaminas. Pra quem tem queda capilar. Vitamina D, B12, ferritina. São as principais aí vitaminas, ácido fólico também, que influenciam aí na queda capilar. E muitas pessoas estão vindo com a vitamina D muito baixa. Inclusive, um baixo pra gente, tricologista, né? Vou dar um exemplo aqui. Que a vitamina D é de 20, a referência dela, a 60. A nível capilar, ela tem que estar no 50. Mais do que o... Tá? O limite dela é 60. Ela tem que estar ali no 50. Pra estar ok. Pra estar ok. Tá? A ferritina, a mesma coisa. E muitas vezes a pessoa retorna ao médico. O médico, ah, tá tudo bem. É lógico, tá ali dentro do nível da referência dele. No padrão, né? No padrão dele, porque ele verifica os órgãos vitais pra funcionar. Então, tá dentro do padrão dele. Pro lado estético, ele não vê tanto. Então, o tricologista vê essa parte, né? Dos níveis de vitamina. Tem que estar sempre um pouquinho ali, próximo ao limite da referência. Então, aí que entra a sua sugestão pro dermato, pra ele poder equilibrar isso. Isso. Não só pro dermato, tá? Eu posso trabalhar com nutricionista, com endócrino, com todos esses médicos. Até o ginecologista. Pode trabalhar junto com você. Quando eu faço o encaminhamento, às vezes a pessoa já tem um médico, ela fala, ah, eu vou pedir pro meu ginecologista. Então, eu faço o encaminhamento, coloco as vitaminas necessárias. E as sugestões pra isso. Isso. Entendi. Me diz uma coisa, Lu. O teu tratamento, ele demora muito? Por exemplo, uma pessoa chega lá com algum problema, com essas deficiências todas. É um tratamento a longo prazo? Ou depende muito da situação? Ou você tem pacientes que te acompanham durante muito tempo, por um longo tempo? Como é que funciona? Então, eu tenho pacientes já há dois anos comigo. Que tem alopécia. A alopécia, ela não tem tratamento. A alopécia androgenética. É uma questão genética. Ela tem controle. Então, eu posso retardar o avanço dela. Então, tem pessoas que fazem o tratamento comigo. Inicia por sessões semanais, depois quinzenais, depois uma vez por mês. E a pessoa vai fazendo ao longo da vida. Queda capilar, no mínimo 10 sessões iniciais de terapia capilar, semanais. Pra gente obter aí um resultado satisfatório. Porque também existe o ciclo capilar. Eu tenho que acompanhar isso. Tenho que acompanhar isso. Então, na décima sessão, tem pessoas que na oitava sessão, na sétima sessão, já chega e mostra pra mim. Luciana, meu cabelo não tá caindo mais. Entendeu? Então, no máximo 10 sessões. E me diz uma coisa, Lu. O que é considerado uma queda de cabelo normal? Por exemplo, quando você dorme, acorda de manhã, tem uns fiozinhos ali pelo teu travesseiro, no banheiro. Quando que a pessoa tem que se preocupar que ela tá tendo uma queda mais acentuada de cabelo? O que é? Tem algum parâmetro pra isso? Então, fala-se muito aí dos 100 fios, né? De 100 a 150 fios, eu tenho que cair por dia, né? Mas isso varia muito. Porque a mesma quantidade de cabelo que eu tenho, você não tem. A outra pessoa não tem, né? Então, varia muito. O que que acontece? O cabelo, ele cai todos os dias, tá? Mas ele tem que cair numa quantidade que você não sinta que seja... Você, andando na casa, você vê cabelo pelo chão, isso é preocupante, né? Então, você tem que avaliar a quantidade de cabelo que você tem. Qual a quantidade que tá caindo ali? É muito, é pouco. Durante a lavagem. Durante a lavagem, ao pentear. Caiu durante a lavagem, caiu durante... Ao pentear, no mesmo dia que eu lavei. Passo a mão durante o dia, ainda continua caindo. Isso é preocupante. Aí é a hora de procurar um profissional. E não deixar pra última hora, senão é... É pior o tratamento, mais demorado ainda. Mais demorado ainda. E muitas pessoas recorrem, né? Logo de imediato, ao minoxidil. É, o mais famoso, né? O mais famoso. Não tenho nada contra o minoxidil, nem a alfinasterida. Mas hoje, na área capilar, existem outros tipos de medicamentos, né? Mais naturais, ou até farmacológicos, mas que não tenha tantos efeitos colaterais como eles têm. Que são muitos, né? O minoxidil, ele foi criado, não sei se você sabe, pra hipertensos. Não, não sabia. Ele foi criado pra hipertensos, né? Aí viram ali que nasciam os cabelinhos e ele, né? Fizeram aí o tônico dele. Nasce cabelo? Nasce. Mas tem pessoas que têm o efeito shedding, que é um efeito que ele dá, que ele acelera toda a fase do ciclo capilar. Então, uma pessoa que tem já uma rarefação muito grande, que é a calvície, né? Começa a usar o minoxidil, possa ser que caia mais, pra depois vir crescer. Só que aí eu já vou mexer com o emocional dessa pessoa, né? Ela vai falar, nossa, tá caindo muito. Aí já começa a mexer com o psicológico, o que vai piorar mais a situação, né? E tem outras pessoas que têm uma certa dermatite atópica, né? Às vezes ocasiona coceira, descamação no couro cabeludo. Então, tem que tomar muito cuidado. Bom, o programa tá acabando, é uma pena. O assunto foi muito interessante, muito rico, né? E eu queria que você deixasse, Lu, o teu contato, o seu Instagram, o seu WhatsApp, pras pessoas que venham a precisar do teu tratamento, da tua ajuda. Bom, meu Instagram é lugonsalves.tricologista. Eu atendo na Praia Grande, no Boqueirão. Inclusive, várias pessoas de Cubatão estão me procurando. Fácil acesso, é no Edifício Milas. E assim, procurem, hoje temos, muitas pessoas não conhecem, mas temos aí os especialistas em couro cabeludo e queda capilar. Procurem realmente um tricologista, que vai te auxiliar nessa, toda essa parte de saúde capilar. Ele é especializado nisso, podendo te ajudar em toda essa parte de disfunções capilares. Bom, gente, o programa fica por aqui. Semana que vem tem mais um programa feito pra você. Prazer ter você aqui comigo. Prazer, foi meu.